Olá pessoal, tudo bem? Aqui gravando mais um vídeo da nossa série Comprando seu primeiro imóvel de A a Z sem pegadinha Vamos falar hoje sobre a tabela saque e a tabela price A tabela saque, aquela tabela que você começa pagando uma parcela mais alta E ela vem decaindo até a última parcela, são parcelas decrescentes A price é aquelas parcelas linear, que é igual, da primeira até a última Ela não tem reajuste A única coisa que tem um reajuste anual na sua parcela é o seguro embutido na sua parcela Que é o seguro que nós já falamos em vídeos anteriores Caso não tenha assistido esse vídeo, volte Alguns vídeos aí que falamos sobre esses seguros Seguro morte e invalidez, que fica o financiamento quitado E também o seguro do imóvel, que te garante um outro imóvel de volta Caso venha acontecer algum dano As vezes as pessoas me perguntam qual que é a melhor tabela A melhor tabela é aquela que melhor te atende no momento Porque dependendo da sua renda, a tabela price, ela te dá um poder de financiamento maior E a saque financia menos Agora se a sua renda é bacana, então aí termina as duas financiando o mesmo valor Porém, a saque começa maior, não passando 30% da renda E a price começa e termina menor No caso, se a renda passar de 7 mil Hoje em dia, não vale a pena fazer na price Porque ela só financia em 240 meses Então já te reduz bastante o seu poder de financiamento Neste caso, a melhor opção seria a saque A não ser que a pessoa queira price e terminar pagando a diferença Para o vendedor do imóvel No caso, pode ser construtora ou imóveis prontos Porque essas duas tabelas servem tanto para prontos quanto para imóveis na planta É sempre muito importante você na hora fazer o cálculo das duas Se for imóveis prontos, pedir para o banco fazer o cálculo das duas E se for imóveis na planta, pedir para o corretor fazer esse cálculo Mostrar para você as duas tabelas Para que você possa definir qual que é a melhor tabela para você no momento Qual que melhor te atende Se você precisa de mais financiamento, menos financiamento O valor da parcela está legal Enfim, todas essas informações que você precisa saber O corretor sempre está apto para fazer essas continhas E você sair com o atendimento completo E não sair com dúvidas No próximo vídeo vamos falar sobre o que é HIS e HMP São dois tipos de financiamentos aí Do mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida Que muitas vezes o cliente não entende por que o imóvel não pode ser vendido para ele Então vou falar sobre um pouco o HIS e o HMP Até o próximo Tchau